A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene aqui no plenário em homenagem aos 10 anos de existência da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. A proposição foi do deputado estadual Ney Leprevaux. A União Geral dos Trabalhadores é uma central sindical de centro. Temos trabalhado em muitas causas sociais aqui em Curitiba, em parceria com eles. E é importante ver esses trabalhadores aqui tão bem representados, exercitando a cidadania e demonstrando que tem uma consciência crítica muito bem formada sobre os problemas sérios que afligem a nossa nação e que precisam ser enfrentados com integridade, eficiência e honestidade. Durante a sessão solene, diversos diretores e fundadores da UGT foram homenageados no plenário. A UGT é a maior central sindical entre os estados. E para nós isso é um orgulho e estamos muito satisfeitos com essa homenagem prestada pelo deputado Ney Leprevaux, nessa data em que nós estamos corroborando o décimo ano de vida. O momento sindical passa por uma situação triste hoje, devido a essa crise do trabalho, sobre as reformas trabalhistas, as terceirizações e tudo isso que veio para prejudicar a vida dos trabalhadores. Mas eu digo que os sindicatos verdadeiros, os sindicatos realmente combativos, aqueles de chão de fábrica, aqueles sindicatos que realmente conhecem o trabalhador pela voz, esses vão sobreviver, esses vão estar aí continuando, defendendo a luta dos trabalhadores. A UGT foi criada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e as mulheres também foram homenageadas. Nós temos a nossa UGT Mulher Nacional, está envolvida em todas as frentes de lutas das mulheres com relação a participação na política, com relação a menos violência, principalmente doméstica e familiar, a questão do abuso sexual, também a sede moral no trabalho, então todas essas frentes a UGT vem atuando junto com seus sindicatos com bastante força nessa área. Os presidentes da UGT Paraná e Nacional agradeceram aos deputados estaduais pela homenagem. Nós temos que agradecer primeiramente a todos os parlamentares, na pessoa do deputado Adhemar Traiano, em especial o deputado Ney Leprevô, que foi o propositor da sessão solene. E agradecer a todos os parlamentares que concordaram nessa Casa de Leis, a Casa do Povo, e que defendem sempre projetos e melhoria da população paranaense.